Salve, família! Chegamos a mais um vídeo do África Mamba, a sua casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, aonde nós falamos sobre futebol africano, sobre clubes africanos, sobre seleções africanas e, sobretudo, sobre jogadores africanos. Hoje nós vamos falar sobre Yannick Bollassier, uma das contratações mais alternativas e também interessantes desse mercado da bola do futebol brasileiro, porque ele jogará no Criciúma. Então, os torcedores e torcedores do Criciúma, façam aquele convite. Se você quiser seguir o canal, só se inscrever aqui e a galera, tanto do Criciúma e quem já segue o canal aqui, sempre aquele convite de começo. Já deixa o like aqui, porque aqui a gente é um conteúdo independente. A gente produz aqui semanalmente o conteúdo sobre futebol africano e também lá no YouTube, África Mamba Oficial, onde todos os dias a gente solta conteúdo sobre futebol africano. Para quem quiser seguir o África Mamba, está aqui na descrição o nosso perfil lá no Instagram e também no TikTok. No Instagram, conteúdos diários sobre futebol africano e no TikTok e aqui também conteúdos semanais, beleza? Aqui a gente vai se propor a falar sobre Yannick Bollassier, desde aquele cara que surgiu no futebol inglês até o cara que chegou agora para o Criciúma e que vai reforçar o clube, principalmente no Brasileirão. Aqui a gente vai fazer uma análise muito interessante do Bollassier, que é um atleta que, como eu disse, surgiu antes da Premier League, deu um começo de ascensão, especialmente do Crystal Palace. Um jogador que chegou ao Reino Unido com um ano de idade, que os pais nasceram na República Democrática do Congo e, sobretudo, a gente está falando de um jogador também de seleção da República Democrática do Congo, que já disputou a Copa Africana de Nações. Então, é um jogador internacionalizado também que o Criciúma vai ter. Mas como a gente vai falar do Bollassier a não ser aquele cara que a galera adora falar que é jogador de Ray Light? Aquele cara que chegou aqui no Brasil para a gente, como para muitos outros lugares, como aquele jogador muito bom no drible, muito bom no um contra um, e que faz a gente crer que o Bollassier é, sobretudo, um jogador oriundo do futebol de rua. Aquele futebol que a gente está acostumado no futebol brasileiro, que é o do improviso, que é o do talento, que é aquele jogo do drible mesmo e que a gente vê também muito dentro do futebol africano. Então, primeiro, esse é um detalhe muito importante. Mas o Bollassier também faz parte de um momento muito importante do Crystal Palace. Se hoje nós falamos muito que o Crystal Palace é aquela equipe da Premier League, que talvez, na minha visão, é a equipe mais estável da Premier League, fora as grandes equipes, porque é uma equipe que teve uma ascensão à Premier League basicamente 10 anos atrás e, desde então, consegue se manter com campanhas bem dignas. Normalmente, na segunda parte da tabela, em décimo lugar, mas é um projeto que não se propõe a ganhar títulos, mas se manter na Premier League dentro de uma temporada estável, basicamente, em quase todas elas. E o Bollassier faz parte dessa ascensão do Crystal Palace lá por 2012, 2013, quando ele se destaca pela Washington Ship e ajuda o Crystal Palace, naquela época, a subir a Premier League e, desde então, o Crystal Palace segue na Premier League. O Bollassier é um jogador muito querido em Crystal Palace, muito querido na Premier League, porque já fez carreiras depois também do Crystal Palace na Premier League. Mas é interessante a gente perceber também, eu acho que esse esquema tático é interessante para a gente perceber, lá em 2012, na primeira fase do Bollassier, como ele é um jogador de lado, né? Um jogador do drible, um jogador do um contra um, e no Crystal Palace a gente já via muito isso no Bollassier. Era um jogador que ia para cima, era um jogador que a torcida gostava, porque você via que tinha muito talento na hora do improviso, na hora da inventividade, na hora do um contra um, ainda mais dentro desse processo evolutivo das grandes ligas, como a Premier League, e também a importação de jogadores fora da Inglaterra, e um estilo de jogo mais solto também, saindo daquele padrão estético e futebolístico da Premier League na década de 90, especialmente no final da década de 90 e nessa virada para o século XXI. Então, o Bollassier demarcou no imaginário do futebol inglês e no imaginário do torcedor inglês, um jogador diferente, um jogador assim como era o Adel Tarabit, o marroquino do drible, um jogador da inventividade, que a galera gostava de ver os melhores momentos no YouTube, o Bollassier é um desses caras mais moderno, ele que teve talvez a sua grande temporada ali por 2015, 2016, 2017, foram as grandes temporadas dele pelo Crystal Palace, e é interessante a gente perceber também que uma coisa que todos os técnicos dizem sobre o Bollassier é o seguinte, é sobre a capacidade do Bollassier de querer aprender a partir dos novos esquemas táticos, a partir dos treinadores que ele acabava sendo treinado, mas um jogador muito hábil e proativo também para tentar entender a modernidade, para tentar entender como o futebol e como aquela equipe poderia se portar e como ele poderia ajudar. E aí a gente pode entrar em alguns pontos positivos e outros negativos sobre o Bollassier. O grande ponto positivo do Bollassier, e se a gente puder resumir pelos técnicos que realmente treinaram o Bollassier, especialmente na época do Crystal Palace com o Pardel, por exemplo, e outros treinadores, é ritmo e força. Esses dois detalhes, esses dois termos, ritmo e força, é algo que pode definir muito bem o Bollassier na época da Premier League. Um jogador que jogou muito com o Wilfred Zahra, que é um outro grande jogador, por exemplo, da história do Crystal Palace recente também, e que marcou época na Premier League, fora daqueles clubes do Big Six, e o Bollassier fez parte dessa dupla. Os dois foram uma dupla no Crystal Palace, só que aí está uma questão. O lado positivo do Bollassier é um cara do drible, ele sempre fazia ali o lado direito e o lado esquerdo de ataque, especialmente o lado direito do Crystal Palace, mas, por outro lado, a gente tinha um problema de efetividade e de pecar nas tomadas e decisões, especialmente na época do Crystal Palace. Ele tinha velocidade, ele tinha ritmo, ele tinha força, ele tinha o um contra um muito bom contra os defensores da Premier League, mas ele pecava especialmente na finalização e também nas tomadas e decisões. E talvez isso tenha limitado o Ianic Bollassier de se tornar um jogador ainda maior do que ele poderia ser, porque ele esteve muito bem valorizado na época do Crystal Palace, inclusive depois sai para o Everton por 25 milhões de libras, é um valor realmente considerável para um jogador como o Bollassier, que já basicamente começou mesmo a ganhar mais autoridade na Premier League, lá com 23 anos de idade. Então, o Bollassier, ele tem esse ponto positivo, que pode ajudar muito nesse lance do Criciúma, de ter um jogador que vai tentar algo diferente, que vai tentar um drible diferente, que é um jogador do um contra um, mas o que atrapalhou ele durante a Premier League, especialmente, foram as tomadas e decisões dele, especialmente a finalização, repetindo, que não era realmente muito boa. Claro, ele foi melhorando com o tempo, evidentemente, mas para dar aquele salto maior para um clube maior, por exemplo, da Premier League, precisava de um pouco mais. Mas o talento em si do Bollassier sempre foi nítido, é um jogador diferente e é um jogador que tem uma técnica natural. E dentro do futebol brasileiro, ele pode servir como um segundo atacante, digamos assim, dentro do esquema do Criciúma, ou naquela trinca, por exemplo, de três atacantes, de um Felipe Viseu cabeceando lá na área e o Yannick Bollassier jogando para o lado esquerdo ou jogando pelo lado direito. Eu até tentaria um esquema com dois atacantes, se eu fosse o treinador do Criciúma, dependendo, evidentemente, das características do jogador. Mas o Yannick Bollassier é esse jogador, então, que marcou essa época da ascensão do Crystal Palace na Premier League e que marcou também o imaginário do torcedor inglês por ser um protótipo diferente da atleta, longe daquele protótipo clássico do inglês, da cintura dura, entre aspas. Então, um jogador que trazia ritmo a essa equipe do Crystal Palace. Depois, ele acaba sendo vendido para o Everton, ele tem problemas de lesão, mas nos outros clubes que ele acaba jogando depois, por exemplo, no Bindles, isso já em 2021, que ele acaba jogando também já mais a Shantonship, não era mais a Premier League, a gente percebe também que dependente dos clubes que o Yannick Bollassier joga, ele é demarcado especialmente por jogar com uma espécie de ponta, um jogador pelo lado. E é independente da idade, porque se a gente está vendo um Yannick Bollassier que começa a despontar, de fato, na Premier League com 23 anos, há basicamente 10 anos atrás, um pouco menos, e agora esse Yannick Bollassier que a gente vai receber com 34 para 35 anos no Brasil, evidentemente que a gente tem uma carga física que vai ser sentida de uma forma maior por ele hoje do que era antes. O que me faz, às vezes, pensar que ele poderá até jogar como um camisa 9, digamos assim, no Criciúma em algum momento, apesar de eu achar que, se a gente for dar uma olhada nos jogos que ele fez no Rizespor, que era na Turquia, antes dele ir para o Swansea, que foi o último time que ele jogou na Inglaterra antes de vir para o Criciúma, mesmo no Rizespor, e a imagem que vocês estão vendo aí, é um jogador ainda, a gente já vê que tem uma perca da capacidade física, da resistência física, até um pouco de coordenação, ali na hora de dar um drible, mas a gente percebe que a característica do jogo dele, o posicionamento dele dentro do sistema ofensivo é basicamente o mesmo da época do Crystal Palace. Não variou tanto assim para virar um 9, por exemplo, como eu acho que ele até poderia virar e pode até ser mais efetivo jogando no futebol brasileiro como um 9, jogando de forma mais móvel, caindo um pouco mais para os lados também, mas jogando um pouco mais centralizado, apesar de que tudo vai depender de como o Criciúma vai atacar, vai montar o seu sistema ofensivo nesse Brasileirão. Então, vocês podem ver nessa imagem que ele ainda mantém as suas características, que a gente conheceu lá no Crystal Palace, e é um jogador que, se melhorar a tomada de decisão e melhorar, sobretudo, a sua capacidade de finalização, agora no Criciúma, ele pode ser bastante útil para uma produção de gol. E no Crystal Palace, por exemplo, apesar de ele ter se mantido por basicamente umas quatro temporadas, ele jogou 144 jogos e marcou apenas 13 gols. Ou seja, apesar de a gente ter a imagem do Yannick Bolacir como um cara do drible, um cara mesmo estético das ruas, mesmo do futebol de rua, a gente percebe que ele não fez muitos gols. Apenas 13 gols em 144 jogos para um atleta que foi vendido por 25 milhões de libras ao Everton logo depois, faz-nos pensar que ele realmente ficou demarcado mais pela capacidade do drible, de ser aquele jogador das assistências, digamos assim, e menos dos gols. Então, a gente vai perceber que talvez o Yannick Bolacir num primeiro momento para o Criciúma não seja aquele jogador que vai vir para ser necessariamente artilheiro. Ele pode contribuir com gols e assistências, mas eu acho que ele pode se tornar mais completo se ele jogar mais à frente, jogar mais, não como o 9, porque eu acho que com o Felipe Vizão no Criciúma, talvez ele não jogue como o 9 o Bolacir. Mas é um jogador que historicamente não costuma ser artilheiro. A gente pode jogar uma nova versão do Yannick Bolacir. Porque se tem uma coisa que eu falei aqui, resumindo, de todos os técnicos que falaram sobre o Yannick Bolacir na época da Premier League, é que ele é um jogador que gosta de aprender, é um jogador que cuida do seu aspecto físico, é um jogador que gosta de ouvir os seus treinadores. Então, dependendo de como o Criciúma for tratar o talento do Yannick Bolacir dentro do seu sistema ofensivo, ele pode evoluir e pode virar um artilheiro aqui no Brasil e isso não impede. Mas como a gente viu nos vídeos, como a gente está vendo, é um jogador que gosta muito de ir para o um contra um. E isso pode ajudar a desequilibrar os jogos do Brasileirão jogando especialmente em casa. em Criciúma, por exemplo, ao lado da torcida, o Yannick Bolacir vai ser um jogador muito interessante nesse aspecto tático, digamos assim. Então, o ponto positivo dele é que ele é disposto a aprender e se as análises técnicas que a gente pode falar sobre o Bolacir é ritmo e força, definem ele, digamos assim, muito bom no drible do um contra um e os pontos fracos é exatamente o que eu falei lá no começo. é uma fraca, uma produção não tão boa assim no terço final quando precisa tomar tomadas e decisões e quando precisa dar assistências, apesar do talento nato que ele tem e que ele pode ir melhorando e que com o tempo ele foi melhorando também. É bom falar que o penúltimo time do Bolacir que foi na Turquia, na primeira temporada ele caiu com esse time da Turquia, mas depois ele teve uma temporada bem interessante, na segunda temporada pelo time do Risespor, que foi 17 gols em 26 jogos no campeonato. Ou seja, é isso que eu estou falando. O Yannick Bolacir historicamente ele não é um goleador dos seus times, mas nas últimas temporadas dependendo do esquema tático e como o técnico prepare ele dentro daquele esquema ele pode virar esse goleador. Então, se a gente for dar uma olhada nesse Yannick Bolacir das últimas duas, três temporadas é o Yannick Bolacir com protagonismo maior e com esquema tático com clubes que colocaram ele para ser o protagonista, especialmente no clube da Turquia. Então, ele sendo o protagonista tendo mais a bola ele conseguiu melhorar a sua produção lá na frente que historicamente no nível mais alto como a Premier League não foi tão boa assim apesar da técnica dele que é realmente diferenciada. Então, esses são alguns pontos para falar do Yannick Bolacir que é um jogador muito interessante, uma das grandes contratações do futebol brasileiro um jogador que me parece estar bem ambientado já ao Brasil quer jogar no Brasil e quer mostrar ao futebol brasileiro que ainda tem lenha para queimar. Eu acho uma contratação muito criativa do Criciúma uma das contratações mais criativas do futebol brasileiro em 2024 e muito possivelmente será a contratação mais criativa no futebol brasileiro. Eu quero saber a vocês como a gente pode definir Yannick Bolacir em 2024 aquele cara que participa de uma ascensão muito interessante no Crystal Palace lá naquela ascensão à Premier League faz uma última temporada no Swansea City já numa segunda divisão da Inglaterra e que agora chega ao Criciúma com protagonismo e ele com protagonismo como teve no Risesport na Turquia pode virar um goleador que historicamente ele não é. Então, deixa o like aqui que o like ajuda muito mesmo o like aqui nesse conteúdo e se você é torcedor e torcedora do Criciúma manda esse vídeo para mais pessoas se você não é torcedor do Criciúma e só quer mandar para alguém falando que maneira essa análise que ele fez sobre Yannick Bolacir também mande porque ajuda muito o nosso canal e nunca esqueça que o Africamamba é a casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Eu espero vocês no Africamamba lá no Instagram e também no TikTok para a gente seguir falando sobre futebol africano todos os dias. Espero que vocês tenham gostado deixa a curtida aqui para ajudar a gente e até a próxima beleza? Fé!